Se o Duran não tivesse se machucado, mas a gente já fez um do Duran, né? É. Em 2019. É. Se o Duran não tivesse pesado na linha... Não, isso tem que ser lá pra frente. Caralho. Se o Leic eu soubesse trafitar. É. Se o Lonzo... Se o Lonzo fosse bom. Tá ligado? Fala, rapaziada do Báscara de Sol. Bem-vindos a mais um IC nesse canal. IC. Se vocês gostaram, a gente viu que vocês amaram. E se todo mundo aqui fosse Los Angeles Lakers? Para com isso. Isso seria mais agradável. É teu sonho, moleque. E se eu fosse negro? Seria bom. De alma. Ele tá nessa. Ignora isso. Ignora isso. Galera, é o seguinte. Pra vocês que não estão conscientes desse quadro, a gente começou o IC aqui da NBA. A gente fez um episódio semana passada falando sobre o Kevin Durant. Se ele não tivesse ido pro Condestate. E se ele tivesse ido pro Kevish? Exato. Do Lebron ali em 2016, 2017. Será que o Lebron teria sido o Gold? Será que o Condestate teria virado uma dinastia? Muito possivelmente não. Mas volta lá, dá o confere. E hoje a gente tá trazendo pra vocês... Clica no card. Um cenário que quase aconteceu. Quase aconteceu. Vamos voltar um pouquinho aí, né? Só dar o contexto da situação, né? A gente teve o lockdown da NBA, o lockout. A NBA paralisou entre as temporadas de 2010 e 2011. A gente teve um atraso. Então, uma greve, basicamente. E muitos jogadores começaram a jogar em outras ligas do mundo. E foi por questão salarial, né? Salário, salário. Salário, salário. Que dava uma merda, né? Além de ligas, teve muita gente que jogou... Fez aquelas panelinhas. Foi no Rucker Park, que é uma, porra... Uma quadra lendária lá em Nova York. Que a Ivy Durant foi lá, fez 66 pontos. Bizarro. Aí teve, sei lá, Drew League, Lebron jogando com o Durant. O bagulho ficou doido. Foi fora. Se você jogar aí no YouTube, mano, tem inúmeros lances, mano, irados. Assim, a gente conseguiu ver jogadores jogando com jogadores que a gente jamais imaginou. Sim, papo rápido, mano. Pra época, né? Porque depois virou panela com panela, super time. E a bagunça virou bagunça. Mas teve um caso em que o Kobe Bryant quase me parou no Flamengo. Ai, nação. Ai, nação. Ai, nação. Meu Deus. 2011, sim. Vocês imaginam isso, cara? Quase aqui, meu Deus. Vira rubro negro. Nossa. Ele é rubro negro, na verdade, né? Ele só não viu jogar no Flamengo. Não, ele é nada, pô. Ele é rubro negro. Ele é rubro negro. Ele não tem time aqui no Brasil. Pô, tu acha que ele escolheu o Flamengo porque... Ah, então, caralho. Tu acha que ele escolheu o Flamengo por quê? Caralho, é que ele gosta... Porque ele gosta de futebol. Brasil... Ele gosta de futebol, gosta do Flamengo. O Ronaldo de Gaúcho era fechamento dele. Na época, o Ronaldo de... Jogava no Flamengo, então. Então, ele tava torcendo pro Flamengo na época. Os dois são na... Mano, nossa, o Brasil ia... Vai, que o Brasil ia parar, viado. O Rio de Janeiro ia dar merda. Exatamente. E mais Jacob, Bryant e Ronaldinho no mesmo time. Obviamente, no mesmo esporte. Mas, não é que estaria os dois na Gávea, mano. Tipo assim. Mano, eu não sei o que ia fazer. Eu juro, eu não sei o que o Ranzinho... Não, nem eu. Naquela época, como é que ele ia agir. Tu ia ser flamenguista. Tu ia ser flamenguista. Tu ia ser flamenguista com certeza, viado. Caralho. Eu iria virar do Flamengo. E se dentro do ICI. Tu ia ser feliz. É um IC dentro do ICI. Papo reto, velho. E se o Ian fosse Flamengo. A gente vai discutir sobre isso. Já deixa o seu like. Compartilha. Manda pra aquele teu parceiro flamenguista doente. Tem o parceiro Lequiano, que é avisado no Colby. Exato. E se inscreve também. Porra, a gente tá aqui crescendo todo dia um pouquinho mais, graças a vocês. E, cara, a gente quer ajudar a cena da melhor maneira possível. Entregar um conteúdo diferenciado como esse. Mas a gente precisa de vocês aqui dando apoio. A gente sabe que vocês são de verdade. Vocês são família. Então, vem com nós. É isso, minha família. E, claro, nosso patrocinador. Todo mundo trajado bonito de Mitchell e Enes, rapaziada. Vocês sabem como é que é, não é? O Mitchell e Enes não tem eu. São as blusas. Mano, tem as Jocis Retroa. Will Chamberlain, Julius Erwin. Tem essas t-shirts também. Do Colby ainda, especificamente. Não, essa é do Sheck. Ih, é do Sheck. Eu acho que era 24. Eu fiz só o quadro, eu acho que era 24. É engraçado que o único Laker não tá de Lakers hoje, né? É verdade. Porém, o Colby nasceu na Filadélfia. Ah, foda-se. O pai dele também jogou, hein, filho? Então, faz sentido. Busca lá, rapaziada. Tem, ó, de novo, jerseys antigas aqui. Essas blusas são... Essas jerseys aqui são muito clássicas, mano. Tu vai botar aí, ó. Tu vai se sentir muito bem. Pra porra. Tu vai andar na rua, tirando onda, tá ligado? Que vagabundo vai ver assim. Cara, tem a blusa do Karim? Esse maluco sabe de basquete, tá ligado? Não é qualquer um que bate uma blusa do Karim assim, sai de rolher, mano. Tem que ter um swag ali. E vocês têm, pô. Vocês saem a gente. Vocês têm. O que vocês têm, vocês vão aqui, ó. Escaneio o QR Code. Vai direto pro site. Lá tem 10% de desconto pra vocês. Dá uma olhada no que vocês querem botar postizinho de vocês. É jerseys, de shorts, bermuda, jaqueta, boné, mano. Tem tudo, mano. Tem tudo, tem tudo. Me tira-lés não tem erro. Vai lá. É isso. Vocês estão avisados. 10% de desconto. Tá aqui na descrição. Além do QR Code. Então, vamos que vamos. E além de seguir a gente nas redes sociais, em todas as redes que sobraram. Por favor. Vamos lá. Colby no Flamengo. O que poderia ter sido? Então, ele teria jurado o NBB. e teria sido campeão com o Flamengo em 2011. Ele teria sido campeão de tudo. Além do contexto, assim, o Rio de Janeiro teria parado. Com certeza. O NBB seria outra coisa. O basquete no Brasil seria outra coisa. Vamos por partes, né? Primeiro, a repercussão nos Estados Unidos, como é que ia ser? O vagabundo deve ficar maluco. Não, se o Flamengo já é um dos clubes mais conhecidos do mundo, o que seria com o Colby no Bracá? Seria sacanagem, tá ligado? Agora ele chega, o Colby fechou. Agora imagina ele chegando no aeroporto, né? A recepção no aeroporto, né? Sim, tá maluco. A torcida toda. Eu já vejo essa aspa, eu veria, né? Essa aspa ele falando assim, a torcida do Flamengo, nunca vi nada igual. Como se compara com ele? Ele não teria visto. Duvido que ele ia meter essa. Duvido que ele ia meter essa. O Colby cresceu na Europa, viu? Porra, jogou na Euroliga. Ah, mas não jogou, mas ninguém torceu por ele lá, tá ligado? Diferente. Tem praia lá onde ele jogou? Tem praia, tem praia. Boa? Tu foi lá? Nunca mergulhei. E tu, já mergulhou? Eu não, mas eu sei que a minha praia é muito boa. A minha praia é muito boa. Valeu, valeu. Que aí já trouxe toda essa comoção, mano. E aí toda a questão, mano, financeira, de marketing, mano, de atração, que você ia trazer não só pro Flamengo, mas pro Rio de Janeiro em cima, mano. Claro, claro. Vagabundo é vim de São Paulo pra ver o Colby jogar, mano. Com certeza. Vagabundo é vim de outros estados no Brasil inteiro pra ver o Colby jogar, tá ligado? E aí, você já tinha o Ronaldinho aqui. A América Latina toda, mano. Aquela tinha uma esfera do Maracanãzinho que já é absurda, mano. Pô, mulher. Naquela época, tá ligado? Acaba de meter um jogo do NBB no Maracanã, foda-se. É, porque... Tá ligado? Mente a quatro, ele a meio. É, tu vai ter que aumentar o estágio. O Maracanãzinho não ia suportar. Tu vai ter que dar um jeito de vergonha. No 2011, o Maracanã tava em reforma, cara. E a gente não tinha ainda a Arena Olímpica, né? Que foi o Pan-Americano, a gente já tinha já? Não sei. Onde foi o Pan? O Pan foi em 2007, pô. Então tinha, pô. Então tinha. Mas tinha HSBC Arena, tá ligado? É, então ia ser ali. O jogo tem que ser ali. Mas ali dá 16 mil pessoas. Não, o Maracanãzinho estava funcionando. O Maracanã aqui não. Porque 2011 foi o ano que eu vi o Halle & Globe Trotters no Maracanãzinho, tá ligado? Verdade, verdade, verdade. Uncramble. Verdade. Ó, vamos lembrar aqui. Na época, o Lakers tinha acabado de ganhar um back-to-back. Ganhamos em 2009. Ganhamos em 2010. O Kobe era o melhor jogador da época. Não era LeBron James. Não tinha nem Curry, tá ligado? Curry nem era o que ele era. Era Kobe Bean Bryant. Ele era o homem. Ele era a cara da NBA. E ele nem pediu muito. Só que é foda. Na época não tinha ganha. Não tinha esse dinheiro. Foi um milhão de dólares. Mês. Sabe as paradas? Mês? Foi mês? Não, acho que era um milhão de dólares pra ele jogar os três meses em que ele ia jogar aqui, tá ligado? Porque ele ia cobrar bem barato, né? Pra época. Só que, pô, você bota um milhão de dólares há, sei lá, mais de dez anos, quase 15 anos atrás. Não, o dólar na época tava nem a quatro, mano. Tava três e pouquinho. Mas eu tô falando de questão de valorização. Um milhão de dólares hoje é uma grana, é uma grana. Mas na época era uma grana. Era uma grana, era muito mais. Exato. Ele pediu uma Mercedes-Benz blindada. Foi aqui em 2011? Sim. Em 2010, 11. Então, a gente acabou de ganhar o título do membro brasileirão. Não, foi em 2009. Em 2010 a gente tava fodido. É, só fodido. A gente tinha sido eliminado a Libertadores. É. Caralho, até. Mas a gente tava com um dinheirinho ali, mas... A gente foi campeão do NBB em 2010. É, então, isso é bom. E um apartamento também. Só que aí ficou inviável. O Flamengo tentou buscar investidor, né? Caixa econômica, né? Pros caralho. Só que os caras falaram, mano... Não vai rolar, tá ligado? Não tem como não, rapaz. É foda. Tipo assim, ele realmente ia vir pra parada, mano. Só que... Hoje em dia... Ah, viria muita coisa, senhora. Hoje em dia seria... Esquece. Hoje tem quando o Flamengo... Quer quanto no Pix? Quer quanto no Pix? Agora... Não precisa de qualquer apartamento, mas... No Pix? Rascaneta, sai de casa, rascaneta. Vai pra outro lugar. Vai morar no McDonald's. Manda a chave. Manda a chave. Manda a chave. Mas tinha essa questão financeira também, que foi um fator que ele não veio. Mas como ele está no IC aqui no Lúdico, vamos fingir que o Flamengo tinha dinheiro e trouxe. É isso. O Flamengo... Não, é. Se o Flamengo tivesse, sei lá... Não só conseguiram pagar... Sei lá, o Kobe abaixasse o preço, sei lá, pra 500 mil dólares, tá ligado? E fizesse uma vaquinha dos torcedores. E como a gente cogita... E ele morasse na minha casa. Acho que abaixasse na minha casa. É em si, pô. Foda-se. Eu empresto o carro da minha mãe pra ele. Porra, de boa. Busca ele no trânsito, se ele quiser. Exato. Busca ele, é o pacal, tá ligado? Esquece, mano. O bagulho ia ser surreal, mano. Mano, e esse que é o foda, né? Que você ia ter um jogador que estava no auge. Um jogador que, mano, brasileiro ama o Kobe Bryant. Talvez eu fosse Lakers. Porque ele ia vir pro Flamengo, tá ligado? É, caralho. E ele já era a minha referência. Só que aí, quando ele voltasse, eu ia falar, mano, eu sou Lakers. Porque eu ainda não era Nets, tá ligado? Não existia. Eu já era Dung, só que eu tava muito desacreditado. Não, era Nets. Não existia o Nets, porra. Essa época, meu Denver era Kennedy Ferry, né? Então, não tinha muito o que eu fazia, tá ligado? Então, porra, eu ia pro Lakers com o Kobe, caralho, mano. O Kobe poderia ter mudado tudo, mano. Mano, tudo, tudo. E é isso, mano. E vem pra cá, mano. Você ter todo esse atrativo, mano. Todo um cara no auge. Mano, imagina, mano. O melhor jogador na época. Vindo pra um time, mano, que é conhecido mundialmente. Que vagabundo é apaixonado pelo time, pelas pessoas que estão ali. E um cara que é dedicado, mano. Então, porra, um cara que é dedicado. Um cara que quer se mostrar que ele se importa com o Flamengo. Mano, que vagabundo é abraçar ele, mano. Tipo assim, ele ia virar um ídolo gigantesco, mano. Ia ter status, caralho. Com certeza. Imagina, mano. Ia ter status, caralho, mano. Mano, olha pra mim. Olha pra mim, mano. Imagina, eu e você. Eu, Lakers, você, Flamengo. Putz. A gente indo pro Maracanã junto. Putz. A gente viajando pra Los Angeles junto pra ver o nosso Leicão. Aí, beleza. Esse, não. Esse ia ser o multiverso. Você ia ser Flamengo e eu ia ser Lakers. Mas você veio no Flamengo com a gente, né? Então, a gente, tá ligado? Ia ser eu, você, Lakers e Flamengo. Nós dois contra o mundo, mano. Só que não aconteceu. Mas poderia ter acontecido. Mas muito engraçado, né, mano? Como uma única decisão. Um único papel. Tipo assim, mano, botou o contrato. Se ele desse só a rabiscada ali. Só que, ó. Tá ligado? Tudo mudaria. Tudo. Tudo, mano. Mas sabe uma parada também? Mano, pra pôr, já tem um bagulho que ia parar o planeta, né? Se você já não é que eu ia parar, mano. Ia parar, tá ligado? Quando o Colby tava jogando no Brasil, no basquete, tipo assim, se fosse pra Europa, ia ser menos, tá ligado? Mas indo pro Brasil, tipo assim, um bagulho aleatório, tá ligado? E aí, junta isso. Colby e Flamengo, dois bagulhos gigantes, mundial, tá ligado? Sim, sim. Caralho, mano. Tu não dá pra... Flamengo teria conquistado, já tinha uns 3, 4 mundial de basquete. Não, 3, 4 não. Porque já tem 2? É. É porque eles vão ter 3 meizinhos só, né? Ah. Isso é triste, tá ligado? 3 meizinhos só. Empréstimo. É, não, pô. Fala, Colby, vem aqui só jogar a final. A gente torcendo pra NB acabar, só pra ele ficar no Flamengo, tá ligado? Acaba a NB, meu Deus, eu não volto essa porra pra ele ficar no Flamengo, tá ligado? Cara, o que foi isso? Porque o lockout, a temporada era pra ter começado, óbvio, sempre em outubro. Eu lembro que o primeiro jogo daquela temporada começou no Natal. Caralho, verdade. A primeira rodada de Natal. Verdade, pô. É, então a gente teve aí uns 2, quase 3 meses de atraso, né? Ah, então se pá, dá pra ele jogar o Mundial sim, mano. Mundial em dezembro, intercontinental. É, ele podia checar um pouquinho mais, tá ligado? É, pô. É, foda. É assim, ele não ia largar o Likers nunca, tipo... Não, 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 ele ia voltar, ele ia voltar, ele ia voltar, tá ligado? Mas o tempo que ele ia ficar no Flamengo seria bons meses felizes na minha vida. Exato, os 3 meses do caralho. Os 3 meses do caralho, mano. Eu ia ficar maluco, mano, eu ia ficar maluco. Pô, e mano, fora ter uma blusa do Kobe, oficial, do Flamengo... Mano, se eu quiser eu posso, porra, comprar a regata do Flamengo agora e meter lá 24 Kobe. Não é a sensação, não é, tá ligado? Não é, parada. Mas aí, customizar uma dessas e sair na rua, o vagabundo vai olhar. Quem sabe, sabe, né? É, é verdade, quem sabe, sabe, é verdade, mano. A Jersey que nunca existiu. Eu vou meter o louco, eu vou comprar, porra, eu vou achar, mano, em algum lugar, porra, da camisa de 2010 ou 2011 do Flamengo, vou mandar personalizar com o nome dele. Mudar o braço, vai pica, tá? Pica, pica. Bryant, pode 4, caralho. O que é Kobe, Marcelinho, Machado... Deixa eu ver qual é o time do Flamengo, sabe? Tem o Caio, não sei o que... Teixeira? Teixeira também. O time Flamengo, o basquete em 2011, né? O Kamerinsky, Kamerinsky, Caio Torres, o David Jackson, jogava no Flamengo também. É, porra, o... A gente tá no mesmo tosse. É, o Kamerinsky, Kamerinsky foi medalhista de ouro com a Argentina, pô, pivô argentino. Ele era bola pra caralho nessa época. Porque eu lembro, assim, Marcelinho, tá ligado? Tinha já o Olivinha, né? Mas ainda não era um grande expoente, era o jovem Olivia. Olivinha, fala pra gente, tá gostado de jogar com o Kobe? Que eu sei que tu assiste a gente, tá gostado? Deixa no comentário. Imagina, mano. Imagina, mano, caralho. Não, não, não. Não, tu suave, tá ligado? Mano, e tem essa questão também, né, mano? Além do Flamengo, além dessa parte micro, vamos dizer assim, tem a parte macro que o NBB ia ser outra coisa. Mano, assim, o que ele ia trazer de investimento, de marketing, de propaganda, de atrativo, né? Que a gente falou, mano, o vagabundo ia vir de outro estátua pra ver ele jogar. Com isso, o Flamengo ia crescer, e não só o Flamengo ia crescer, mas outros times iam crescer também, tá ligado? Então, o NBB, em si, no geral, mano, ia dar um salto de patamar muito foda que a gente, tipo, talvez o que a gente vê hoje já teria sido um ajantado, tá ligado? Pra aquela época, tá ligado? E teria sido até melhorado em várias questões, tá ligado? Com certeza. Ia ser muito foda, mano, em questão profissional, tipo assim, ele ia trazer muita coisa da visão dele profissional pra cá. Eu acho vagabundo ia ouvir, porque é o Kobe Bryant, então você tem que ouvir o Kobe Bryant. Ia ter uma Mamba Academy no Brasil, moleque. Nossa. Esquece. Aí me fudiu. Nossa, vai a gente jogar na Mamba Academy. Caralho. Não, detalhe, mano, essa era a época que eu tava mais louco por basquete na minha vida, assim, sempre fui louco por basquete, né? Mas o Ian, de 15, 14, 15 anos, moleque, eu era... Fissurado. Tem uma foto sua no Maracanãzinho. Verdade. No Maracanãzinho ou não? Verdade. No Maracanãzinho. É na HSBC? Na HSBC Arena. Que ano aquilo? 2012. Ó aí, com a camisa do Flamengo. Existe essa foto, ele sabe. Contra a minha vontade. Ele era muito Flamengo. Ele era muito Flamengo. Aí tu botou pra dar miguiano, tá de graça. Miguiano. Tu gostava do Mengão, tu gostava do Flamengo, pode admitir, não tem problema nenhum não, viado. Rossoneri, desde pequenininho. Aí sabe que o time é o seu time do povo, é um time bonito, é um time bom de vida. O mais querido, não é à toa, né, mano? Eu não tinha consciência das coisas ainda. Pô, assim, era um... Não posso falar essa palavra, enfim. Não tinha consciência, não tinha consciência. Tá com medo, né, bonita? 18. Ah, safe. Então... 18. Mas vamos lá. Quais seriam as médias do clube no NBB? Ah, mano. Moleque, esquece, pô. 35. Era o... 35? Ia ser o Will Chamberlain, moleque. Ele ia meter 50 de média. É menos tempo que... A FIBA, né, então é menos tempo que NBA. Mas ele jogou o FIBA a vida toda. Mas quantos ele teve de média? É, é verdade. Ah, não sei. Ele jogou o FIBA a vida toda, tá ligado? Não tem como... Não existe nenhum ser humano brasileiro na Terra naquela época. Moleque, ele ia brigar direto com... Capaz de marcar ele, mano. Não tinha, não tinha. Não, aqui não. Não tinha. Moleque, vai acabar por... É porque eu não consigo lembrar dos outros times. Eu só consigo pensar no Flamengo. Desculpa. Não, não vou lembrar dos outros times. Mas não tinha, pô. Não tinha. Se vai acabar por tu não marcava no NB aí, pô. Tá ligado? Pô, é foda. Alex Barbosa. Caralho. Pô, é brabo. Mano, mas... E também outra parada que ia ser maneiro. Tipo, ver ele melhorando os outros também, tá ligado? Com certeza. Pô, o Marcelinho ia virar o caralho. O Scar, pô. Não vou achar os times especificamente dos... Ah, não. Tá aqui, ó. FIBA basketball. Eu quero ver a média dele, tá ligado? Na FIBA. Olha, mano, que ele jogava num time onde ele tinha que dividir a bola com o Lebron, com o Carmelo, com o Durão os anos mais tarde. A média dele, ó. 14.5 pontos de média. Tipo, 2002, 2008, 2007, né? Os três jogos que ele jogou. Olimpíadas. Os três Olimpíadas que ele jogou. Rebote era 2.3. Extensos 2.3, tá ligado? Tipo assim, eram os números baixos, mas esses números seriam maiores, com certeza. Ele ia meter quarentinha mole. Não, não, mano. Eu acho que aí você também... Mais de 35. Mais de 35. Eu acho que 32, 33, tá ligado? Sei lá, oito rebotes, cinco assistências. Irmão, ele ia fazer um jogo de 100 pontos, mano. Ele ia fazer um jogo de 100 pontos. Se ele fez 81 lá contra o Rapid, 2006, ele ia meter 100 pontos no NBB, pô. Moleque, ele ia fazer um jogo de 100 pontos. Esse é foda. Imagina, a camisa do Flamengo, do Kobe, sem... Puta que pariu, moleque. Cara, ia ser mágico, ia ser mágico. Moleque, minha cabeça tá explodindo, pô. Mano, esse é o melhor quadro que a gente poderia ter criado. Não, mas é foda, porque quando acaba, eu nunca... Nada disso existiu. É, mas é foda, mano. Mas é tipo assim, eu fico olhando... Eu fico feliz pensando que existiu, tá ligado? É, é, é. Eu quero viver nessa época, mano. Caralho, mano. Foda-se, meu filho de que o Kobe jogou no Flamengo, foda-se. Foda-se, me prova o contrário. A gente faz essa camisa do Kobe, foda-se, a gente fala, mano... Combina com geral, com a rapaziada toda, mano. Tá correto, mano. Vou mostrar esse vídeo aqui e falar, não é, ô, Isis, isso aqui tudo aconteceu hoje. Você tá falando o que aconteceu mesmo, tá ligado? A gente, tu pega esse vídeo, o dia das partes que a gente fala que é o Isis, e fala que a gente fez um vídeo sobre, inclusive. O Kobe jogou no Flamengo, foda-se. Caralho, mano. Ah, mas não tem foto. Ah, porque, pô, naquela época, cara, ele era... Não tem foto, moleque. Que ai, ai pra caralho aí. Duvido que eu não meto com o Kobe Bryant. Até devido, esquece, moleque. Esquece, moleque. Vai ter vídeo dele jogando com o Flamengo, porra. É, cara, é pra perto, moleque. Esquece, mano, esquece. Ah, eu vou falar dos meus filhos que o Kobe jogou no Flamengo, galera. Que foda-se. E quiete, pô, e quiete. Eu vou mentir pra ele, já. Caralho. Mas, mano, seria uns 35 pontinhos de média relaxado. Só que agora, ele teria tipo o duplo de média. Ele daria assistência pra caralho. Não, não sei. Eu acho que ele ia querer segurar a bola pra caralho. A não ser que ele tivesse um bom relacionamento ali com o Marcelinho. Marcelinho, tá ligado? Ele ia dar muita assistência, mano. Ele ia dar muita assistência, velho. Ele ia ter quem confiar pra tacar a bola ou outra. Sim. E, mano, ele seria o cara do time, tipo. Ele seria o time com a camisa 10. Bizarro, tá ligado? Pô, mano. Ele ia ter o... O... Caralho, acabei de falar um maluco argentino. Que tinha... Foi medalha de bronze em Pequim, 2008. Tá ligado? Que ele jogou contra. Jogou contra? Não sei se ele jogou contra. Mas, enfim. Tem uma relação ali. Conhece o cara. Já teria uma... Uma sincronia. Ah, sincronia não. Mas teria uma afinidade ali com a rapaziada que acabou de chegar. Uma sintonia. É, o David Jackson também, que foi eleito... É vez o melhor jogador da Liga Argentina, que é americano. Então, pô, já tem o American Boy ali no bagulho. É, ele já não sabe perguntar perdido. Já agrega todo o cenário, tá ligado? Mano, eu não duvido nada que depois que ele saísse, ele ia levar o David Jackson para Inbay. É capaz, né? Para o Lakers. Para dar um draftzinho ali. Mano, ele ia levar. Exato, ele ia levar o Marcelinho, mano. Nossa, mano. Marcelinho no Lakers. Aí ia virar muito Lakers. Caralho, é foda. Virar muito Lakers, mano. Tá ligado? Não tem como. Não tem o que eu faço. Mano, muita coisa. Se ele precisar... Imagina o Lakers que ele ia quebrar aí. O ponto ação óbvio, tá ligado? Ele é detentor dos recordes até hoje, mano. Ele ia ganhar, tipo, mano... Não sei. MVP. Ele ia ganhar defensor. Rebote ele ia ganhar em três meses, mano. Caralho. Já entrega o prêmio já, mano. Aqui, ó. Não, mas história, all time, NBB? Não, all time não. Mas, tipo assim, às vezes ele vai ter regras de maior rebote em um jogo, tá ligado? Ah, difícil. Tá ligado, foda. Mano, que... Difícil. Difícil, mano. Ele era o maior atleta do basquete da época, no mundo. De verdade, mano. Mas você acha que ele também não ia querer jogar meio preguiça? Não, é o Kobe. É o Kobe, mano. É preguiçinha. Não existe preguiça. É isso que eu falei. Era o cara mais perfeito pra vir. Porque ele ia ter preguiça. Ele não ia ficar de pouco morado. Ele não ia vir pra passear. Ele ia vir pra jogar basquete, tá ligado? E dominar o bagulho, tá ligado? Nossa, mas também, ao mesmo tempo, o Flamengo, que adora uma crise na Gávea, ele é a pessoa que pode criar uma crise na Gávea muito rápida, né, mano? É mesmo. É mesmo. Um conflito de... Não um conflito de interesse, mas a relação ele ali com os atletas, os caras... É porque é foda, mano. Você traz o melhor jogador de basquete do planeta naquela época pro teu time e você já tem os caras ali que fazem parte do elenco, que tem o seu protagonismo, o cara meio que rouba um protagonismo. Os caras podem... Tem ego, mano. É ser humano, tá ligado? Pode ter. Ah, mas não duvido, mano. Não duvido, não duvido. Ah, mas qual foi? Mas tu que vai mandar? Chegou agora, mano. É óbvio que sou eu que vou mandar. Quem é você? É, mas aí ele já tem a crise na Gávea. O Kobe já acha que não ia meter essa. Tipo assim, o Kobe não ia meter essa marra, mas ele ia mostrar que é, porque é ele, tá ligado? Tipo assim, ele ia mostrar pelo jogo, na liderança dele. Mano, eu acho que ia ser natural, viado. Eu acho que ia ser natural, porque o Kobe é um líder natural. O Kobe é um cara que, mano, naturalmente, ele assume esse papel e eu acho que naturalmente o pessoal olha pra ele e fala assim, tá, eu te sigo. É, óbvio. Porque é você. É isso, meu rei. Você é o Black Jesus 2.0, tá ligado? É isso, tá ligado? Você é foda. É, ele exige, óbvio, dos caras, né, o nível mais alto possível. Assim, irmão, você acha que já você jogou o máximo que você pode? Não, mas porque a gente também foi campeão, então foda-se. Com o Kobe a gente seria campeão pra caralho de cinco vezes na mesma temporada. É, qualquer time com o Kobe vai ser campeão. Não, porque a gente já foi campeão, tá ligado? Então, tipo assim. É, ele não ia pegar um time fodido. Não, é. Ele ia pegar o melhor time, pô. Cara, ia ser muito... Aí, vagabundo ia ser muito roubado, mano. Nossa, gente, ia ser muito roubado, mano. Nossa, ia ser muito roubado. Mas panela pra caralho, isso, mano. Mano, ia ter bandeirão dele na Urubuzada, pô. Nossa, é verdade. Bem, imagina. Porque tem, tem, tem do Elivinha, do Marcelinho e teve do Marquinhos, né? Enfim. Ia ter do Kobe. Cara, e voltando àquela discussão que a gente teve, ele seria maior do que o Zico, mano. Ah! Ele só queria isso. Ele só queria isso. Eu comprovo o que eu digo. Não, eu comprovo o que é a minha risada na sua cara, pô. Eu seria, né? Eu seria, eu seria, eu seria, eu seria. Ninguém vai superar o Zico como isso, né? Caramba, ele tá de sacanagem, mano. Porra, ia ser maior que o Zico. 3 meses do Flamengo. Ah, é. Não seria, não seria. Não, mas ele ia ter um bandeirão na Urubuzada, muleque. Pica da Galáxia. Malucou. Que sonho, mano. Que sonho isso aí, mano. Eu tô até cansado. Ah, mano, vamos acabar o vídeo, mano. Eu tô cansado de tanto imaginar, tá ligado? Claro, eu quero isso. É, mano. Meu pé tá formigando. Eu só queria que fosse Flamengo, mas fora isso, seria o Colby no Brasil, mano. Teria sido mágico, transformador. Imagina, ele vai poder ver o Colby direto, mano. Não, é. Não é, Flamengo direto. Você ia poder ser feliz, mano. Eu seria Flamengo, mano. Você seria feliz, você não ia ver 5 rebaixamentos do Vasco em 10 anos. Papo reto, merda. Tá ligado. Você ia ver... Ele não viu o Colby. Não, não, não. Ele não viu o Colby. Você ia ver... Por favor. Você ia ver 2 Libertadores, Dor Brasileiro, 2 Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, Record. 3 Brasileiros. Deve ter ido em 2009. Ah, não, foi 2011. Não, é, é. Seria 2, seria 2. Veria 2 Copas do Brasil. Teve uma em 2013 e uma em 2022. Veria 2 Campeonatos Brasileiros, 19 e 20. 2 Libertadores, 19 e 22. É... Supercopa, Recopa. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Moleque, você ia ver, da minha perspectiva, o que foi o 6x1 no Vasco. É. Porra, muito velho. O que foi o 4x1 ano passado. Nossa, irmão. Aí eu vou falar o que foi o 1x1 no domingo. Eu faço parte da maior torcida do Brasil. O gigante. O time do povo. O time dos operários. Tirei informação do cu, não financiado pelo Estado. Caralho, essa frase. Tá ligado? Mano, essa frase é muito boa. Eu já gosto muito dessa frase. Eu me apeguei, pô. Eu me apeguei, você tá ligado agora? Nunca vá ao psicólogo, cara. Por favor. Fica repetindo isso aqui. Ele mentiu tudo o que ele falou agora. Sim. Tudo o que ele falou agora foi... Clube de operários. Não acredite nele, tá ligado? Clube do povo. Galera, é o seguinte, tá... Quanto? 28? 26. Tá, dá pra encerrar. Sei lá, eu já nem tô enxergando mais. Galera, deixa o seu like. Mas é o povo. Se inscreve. E comenta. Se você... Independente se você é flamenuista ou não, se você é fã do Lakers ou não. O que vocês acham dessa ideia, se o Colby tivesse vindo? De fato, quase aconteceu. Joga no Google, mano. Colby, Flamengo. Lockout da NBA, 2010, 11. É real. Quase aconteceu. Não tiramos da busca informação. Impressionante. Teria sido... Ah, não começa. Não começa. Vamos, porra. Essa altura o Flamengo já ganhou do Olimpia. Não começa. Mas... É isso. E além disso... Mano, manda pro teu rival também, pro teu rival ficar boa lá. Falei assim, caralho, imagina se o Colby vem aqui, o teu amigo vascaíno. Caralho, como é que ia ser? Mas sabe o que eu acho que, mano, até os rivais vão ficar, tipo assim... Claro, mano. Foda. Foda, assim, mano. Ia ficar, cara, isso é muito foda, mano. É porque, tipo assim, no futebol, hoje em dia, a gente já tem muito essa parada de alguns jogadores grandes, assim, europeus, né? Gringos, vindo pro Brasil, tá ligado? Teve o Depay vindo agora, teve o Hammers, né? Teve o Suárez. O Breit White, o Breit White. Quem? O Breit White. O do Grêmio. Ah, porra, mas ele foda-se. Não, sim, mas quando ele tinha um gringo que... Sim, sim, sim. Pô, ele foi campeão inglês pelo Lake Eyre, tá ligado? Jogando bem, pô. O Suárez jogou no Grêmio. Não, sim, outro nível. Tá ligado? Outro nível. Mas é isso, mano, eu acho que seria maneiro pra caralho, tá ligado? Até agora, mano, se viesse o Jimmy Butler, tá ligado? Como rola essa resenha, tá ligado? Que ele fala que ia jogar no Flamengo. Embiid. Embiid. Esses caras, mano, que tão querendo dar uma cavadinha aqui no NBB e seria, cara, fantástico pra cena. Daqui a alguns bons anos, tá ligado? Não, tem que vir pro Vasco. Ah, mano, daqui a algum tempo o Jimmy Butler, sei lá, daqui a cinco anos o Jimmy Butler vem indo pro Flamengo, aí nós já vai tá grandão, nós vai ser amigo do cara. Ih, tá maluco. Puta. Pra que a gente vai receber ele pro aeroporto? Com certeza, na minha casa. A gente vai receber ele aqui. Não, pra que a aeroporto, pra cá, do Gadeia. A gente vai pro jogo com ele, mano. Ele vai levar a gente, tá ligado? O Neymar, o caralho. Fecha com a gente, porra. Não, vai fechar com o Neymar também. Neymar vai com a gente também. Ah lá, começou lá. Até passou lá. Não, vai falar, mano. Não fecha tuas portas com o Neymar, não. Vai virar amigo do Jimmy Butler. Eu quero ver como tu vai ficar tua cara na frente dele. Olha esse cara, mano. E eu vou... Eu acho que eu vou peitar pro Neymar, porra. E eu vou falar. Fala, ó, Ney. Tá ligado que é nóis, né? Não, mas para de rir, cara. Tô falando na moral. Olha esse moleque. Fala, não, que é um amigo aqui. Ele é falado de mãe, ele olha no espelho. Fica conversando com o Neymar. É, só assim. Tá ligado, que é nóis, né? Tu fantasia com o Neymar, mano. Fala, pô, não, que é um amigo aqui. Queria te falar um bagulho, tá ligado? Dá uma desculpa, mas é um moleque meio doidinho da cabeça. Normal mesmo, mas... Não, tô bem. A família tá de boa. A família tá de boa. Tipo, não é a primeira vez que ele teve essa conversa com o Neymar na cabeça dele. Não é a primeira vez. Não, tô bem, tô bem. Ele já treinou essa conversa várias vezes. Não, tranquilo. Não, não, já rolou assim, mano. Se quiser colar, tá ligado que é nóis, pô. Tá maluco. Na hora que tu quiser, pô. Corra onde? Tamo junto, mano. Tamo junto. Não sei, aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Claro que o moleque tá assim. Quênia, quênia. Duvido, mano. Ué, mão suada aqui. Eu já, eu já, já aconteceu isso, tá ligado? Não, isso aconteceria com o Kevin Durant. Aham. Com o Neymar, não. Com o Neymar eu já me sinto brother. Tá ligado? Eu já, eu e ele somos, somos, somos um só. Cara, chega, chega, chega. Calma, eu te falo pro Ian, pra ele não ir, psicólogo. Vai pro psicólogo, por favor. Vai você, você precisa muito ir. Ah, mano. Vai resumir esse questão com o Neymar. Garada, que delixos é esse com ele, mano, do nada. Mas eu assumo, pelo menos, né? É, o Ian assume, ele deve ser. Assumir o quê, cara? Do Tenho Derex com o Teiton. Com o Teiton? Pelo amor de Deus. Não é assim o Neymar, o Neymar, o Canop. Ele ama, ele quer o Neymar pra ele. Você tem, você ainda não assumiu que você gosta muito do Teiton. E você fica nessa, tipo assim, Ah, ele não é jogador. Fraco. Então, é, fala as coisas, tá vendo? Fraco. Tá vendo? É, igual você fala do Neymar. Fraco. Não, eu falo fatos. Não, não fala que ele é fraco, ele só não é compromissado mesmo. Ele já foi compromissado. Tá falando do Neymar ou do Teiton? Ele já foi compromissado. Já foi, né? Com a Carol lá, a primeira mulher dele. Para de falar da vida do cara. Irmão, eu quero saber de Copa do Mundo, meu parceiro. Você nem é brasileiro é, cala a boca. Não interessa. Eu quero saber de Copa do Mundo. Cala a boca, cala a boca. Você nem é brasileiro é. Ah, viu, ficou na ferida. Não, o último título relevante do Neymar foi em 2015. Porra, uma merda, né? Não, o último título relevante foi em 2015. Cara, tem nove anos que ele não veio. Era divisa, não. Era divisa holandesa. Não foi assim a Liga Francesa. Liga Indesa. Não foi, não foi, não foi. Impossível. Cara, chega de Neymar. Não, mas ele é foda. Não, ele jogou a final da Champions com o PSG contra o Bayern. Não pipocou o caralho. Fez porra nenhuma. Pipocou o caralho. Fez porra nenhuma. Pipocou o caralho. Quem pipocou foi a porra do francês lá, a tartaruga ninja do caralho. Cara, o Neymar fez porra nenhuma. Os dois não fizeram nada. Os dois não fizeram porra nenhuma. Tá bom, tá bom. A defesa do Neymar é foda. Já, rapaziada, vamos fazer o seguinte, terminar em alto astral, o Kobe ia jogar no Flamengo, o bagulho ia ser do caralho, tá ligado? E eu deixo pra vocês aqui, e se o Kobe Bryant estivesse vindo jogar no Flamengo? E se o... Mas também não é pra pensar, porque realmente isso foi uma possibilidade. Existiu. Esse é o em si que tava ali. Exato. Podia ter rolado mesmo. Exato, podia ter acontecido de verdade. O Durant a gente inventou, irmão. Exato. Vão ter vários aqui que a gente vai inventar e outros que realmente podiam ter acontecido ou o que aconteceu, o contrário, que na verdade é a mesma coisa no final das contas. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Você é flamenguista? Provavelmente não, cara. Eu não entendo. A maioria dos fãs do BT não são flamenguistas. Odeiam flamenguistas. E é isso. E muita gente fala assim, cara, você é o meu favorito mesmo sendo flamenguista. Ou seja, eles colocam como um defeito ao ser flamenguista, tá ligado? Nunca vi não. Parem com isso. Quer dizer, não pare não. É 10 a 0 também. Tá lá, comentou. Aqui, ó. Vou puxar o fundamento agora enquanto eu falo. Mas você já faz o seguinte, você que não é inscrito no canal, você já se inscreve aqui. E outra coisa que a gente esqueceu de falar no começo do vídeo. Tem o Cortes do Basquete Talks, que você também vai se inscrever lá, que lá a gente tá upando só shorts. Ou seja, vira e mexe vai aparecer um shortzinho aí pra você, assistir uma paradinha mais rápido, um negócio mais... Tá ligado? Mais rápido. E você dá o like no vídeo, que é muito importante pra gente. O YouTube entende que você tá gostando. Recomenda pra outras pessoas. O que é maneiro pra caralho que vai vir um monte de gente se encher uma cambada de atrocidade que a gente fala aqui, né? E ativa o sininho também pra ativar nos dois. Ativa o sininho no canal de Cortes e aqui também, tá ligado? Pra vocês terem os dois. Sou muito seu fã, puta que pariu. Mesmo sendo flamenguista, meu favorito do BT. Muito bom. Tá aqui. Ah, tu vai ver o fake do canal. É, é. É, é. Mais o FUD, cara. Porra. É, rapaz. Ativa o sininho. Seguem a gente nas redes sociais. Arroba as cascate talks no Instagram e no TikTok, obviamente. Twitter, infelizmente, foi de base. Mas, infelizmente ou felizmente, né? Não sei. Mas, enfim. Seguem a gente nas redes sociais. Não tem como. Jerice, mano. Histórica do Wilt. Jerice, histórica do Caribe do Japão. Loure Mary High School. Da Pensilvânia, Filadélfia. Beg. Colby. Bré. 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 Tem bolsa do Colby também, do Reikers. E eu que tenho coisa com o Neymar, né? Beleza. Cara. Beleza em paz, mano, mano. Que Deus eu tenho. Desculpa esse par, meu irmão. Olha, bolsa do Júlio Zor. Que Deus eu tenho. T-shirt do Cheque. Tem t-shirt do Colby. T-shirt do Colby também. Vai lá, mano. 10% de desconto. Escaneia o QR Code. Vai direto pro site. Pega o seu descontinho. E fica bonito trajado. Fã do BT tem que estar bonito trajado. Tem que estar bonito trajado também, rapaziada. É isso. É isso, galera. Tamo junto aqui. Até a próxima. Comenta aqui qual a sua fruta favorita. Boa noite de conhecimento. E tome um abraço de produção. Tchau. E aí E aí E aí